Chegou a hora da gente se mudar daqui e deixar a nossa marca no mundo! Liberdade! Campa! Oh, não! Os maluquinhos voltaram pro mundo perdido! E eu achava que era eu que fazia más escolhas. O mundo perdido. O lugar mais perigoso. Peraí! Pode repetir isso? Tinha um Marshmallow no meu ouvido. A minha santa paciência! O que traz vocês ao meu mundo? Iamos aqui para viver uma vida de aventuras! Eu tô começando a duvidar do nosso enloucamento! Essa é a hora perfeita pra isso! Tá na hora de ficar selvagem. Pac, você é igual um super-herói. Eu não usaria o termo super-herói. Mas não te impediria de usá-lo. Eu adoro reuniões de família! E aí E aí E aí E aí E aí E aí